Mas isso é batalha da novinha mais brava do Brasil O quê? Maticar no trio O quê? Maticar no trio Mas isso é batalha da novinha mais brava do Brasil O quê? Maticar no trio Vem! Maticar no trio Vem! Oh! 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 Ah! 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 Não quero matar porque isso é fácil Não entendo, prefero o passavizão Posso aqui nem meu mano Posso até te dar um caixão Sabe por quê? Você é fraco Andrade rimando Escreve na linha Te dou o caixão Cê não trapa na caixa E você rimando Corre da caixinha Que merda de rimas é? Na verdade cê tem que entender Que cê é mané Isso aqui é batalha Cê não quer matar Então vai pra casa Deixa pra quem quer Você é muito treco Não aprendeu Tudo que ensinou Você é vacilão Vou matar e passar a informação É assim que eu tô passando visão Ah! Passando visão Né mano Como que eu faço? Cê vai se fuder Não adianta afastar a visão Se em pressa pra terra Você nem quer ver Sabe por quê? Você quer matar Realmente mano Pra mim você é um arrombado Eu não quero matar Quero reviver Não passa visão Pra quem tá de olho fechado Sabe por quê? Eu não tô vendo Cê tem que entender Que eu tenho uma resposta Que eu sou Tony Lindo pra minha frente Tô deixando Deus proteger minhas costas Isso aqui é muito fraco Não entendeu? Sou eficiente Não vejo por que Eles tão atrás de mim Eu sou homem Mano pra bater de frente Bate de frente Cê toma cuidado Rimando um bando Cê não vai além Bate de frente Você tá fudido Tá todo amassado Porque eu sou o trem Sabe por quê? Você não entendeu Rimando mano Eu faço free Só que você Deixou suas costas Você se fudeu Mano Te tratem como Que fosse Neji Calma lá É Leji Tem que entender Que cê é eficiente Eu sou o Japa Você é o trem Cê foi feito E meu continente Tem que entender Que na verdade Tem que parar Já fiz CH Lider do ranking Nem se cê for trem bala Cê vai pegar Cala louca Você é muito chato Rimando mano Aqui você não vai além Não é trem bala Meu trem que te abala E você tá fudido Você não é ninguém Já que você Não consegue nem meu mano Rimando agora você passa mal Só que isso aqui foi uma prévia Do que você fez Do nacional Nem que é cheio de ser ninguém Do nacional Que você nunca foi Falando essas merda E é mó boi Até porque você não se opõe Ele falou que eu não sou ninguém Eu sempre fui alguém Não procedei E desde alguém Eu tornei ninguém alguém Mas eu não tenho que provar Porra nenhuma pra você Sem mais delonga Quem finalizou Foi a minha esquerda Meu camarada Japa Quem acha que deu Japa Vai barulhou Diferentemente Quem acha que deu Andrade A minha direita Vai barulhou 1 a 0 Meu mano Japa Vamos que vamos Ai agora posso puxar Não Não Claro que não posso Ai o hype saiu E o hype sumiu Ai ele grita Ai ele grita Ai o hype Calma aí no vídeo Mas aí vai ser Não vou puxar o pedido Calma aí 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 O hype caiu Os amigos sumiu O hype caiu Os amigos sumiu Mas se cala no trio O hype caiu Os amigos sumiu Mas se cala no trio O hype caiu Os amigos sumiu Mas se cala no trio O hype caiu Os amigos sumiu Mas se cala no trio Vem Oh 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 E ai cê vai entender que meu rap é além do sul, claro que o Japê ninguém, ninguém é melhor que tu. Ah, tu, vai tomar no cu, você é fraco, você está mais um, só que você não entende meu mano, chego te batendo pico em Holodun, sabe porque pra mim você é fraco, rimando mano aqui se complica, a diferença, você é alguém, cê deixa ele sem ninguém quando não salvam a vida. Cala a boca, só tá falando merda, seu otário, mano, quer rimar esqueça, você é Holodun, lá no Pelourinho, no primeiro dia ele perde a cabeça, então cê vai ter que entender, que na verdade não é caô, que eu vim lá na terra do oeste, é o que solodun, hoje na sua cara vai ser tipo tambor, que pique tambor, você tá fudido que você não vai a Amsterdã, como esse cara fala de Atabaque, você tá fudido, pique Paiogã, já que você não entende meu mano, rimando agora cê tem que peitar, não adianta Paiogun, você não é orixá. Nada vê, cê tem que entender que eu tô no boot, eu já fiz tanto loop, que eu não sou Paiogã, eu sou o Gun, só que lá do Fritz Loops, sempre eu tô dominando, solto o tempo que você não tem uma poesia, eu virei jogando Fritz Loops, o que cê tá vendo é o que cê tá vendo, é o que cê tá vendo, é o que cê tá vendo, é o que cê tá na trincheira, a diferença é que isso é competente, não tem história, morre na pedreira, sabe porque você não é algum, quer vim de história e você tá fudido, só a diferença é você nem manjar, então volta pro mar que você for preso. Na pedreira eu me cutrei, quem tava na pedreira não achou nada, eu tava na pedreira e vilei dali, aí no morro, na pedreira, mato na pedrada. Eu vou te dar vim, eu vou ler, cê tem que entender que eu mando free, que você pode ir a terça gigante, mas você é pequeno, pôr perto de mim. Não cheira pedra que você me ganha, ainda é meu mano, você tá fudido, a diferença é que você é pequeno, menino e meu mano, não compensa comigo, sabe porque? Você não entende, rimando, mano, você nem MC, esse aqui é um anãozinho com a síndrome de Davi. Bate palma pra batalha, pros MC da família, vamo que vamo. Sem mais delongas, quem finalizou foi a minha direita, meu mano Andrade, quem acha que deu Andrade faz barulho, diferentemente quem acha que deu chão pra minha esquerda, faz barulho. 2 a 0, meu mano Japa, parabéns, meu mano Andrade.